O escalar das hostilidades entre as forças do Azerbaijão e da Arménia no enclave de Nagor, no Karabakh, levou a comunidade internacional a apelar a um cessar-fogo. Um cenário pouco provável, com as duas fações a trocarem acusações sobre a responsabilidade do início da violência. Em entrevistas exclusivas à Euronews, o presidente Azeri Ilham Aliyev e o primeiro-ministro arménio, Nikol Pashinyan, delinearam posições. Ilham Aliyev sublinha que as forças do Azerbaijão conseguiram libertar parte dos territórios ocupados e garantiu que o principal objetivo é a restauração da integridade territorial do país. O chefe de Estado Azeri defende que a Arménia deve estabelecer um calendário para a retirada das suas tropas dos territórios ocupados. Este calendário deve ser aprovado pelos co-presidentes do grupo de Minsk, os países que são mediadores, e depois disso deve impor-se o esforço para se conseguir o cessar-fogo. As autoridades arménias acreditam que é necessário chegar a um compromisso para colocar fim ao conflito. No entanto, acusam o Azerbaijão de preferir a violência. O primeiro-ministro arménio, Nikol Pashinyan, defende que a posição do seu país tem sido e continua a ser que a questão de Karabakh não pode ser resolvida através da violência. Qualquer solução não pode ser conseguida através da violência, mas a política do Azerbaijão tem-se baseado num plano para resolver a questão de forma violenta. Pashinyan garante que a Arménia tem estado sempre pronta para o compromisso e que é o Azerbaijão que não quer, de forma alguma, qualquer compromisso. O conflito entre os dois países pelo controle da região de Nagorno-Karabakh prolonga-se há três décadas desde o fim da antiga União Soviética e agravou-se nos últimos dias. Tchau.